Em menos de um mês e em meio a crescentes índices de infecções e óbitos causados pela covid-19 no país, o ministro da Saúde, Nelson Taich, deixou o cargo. A pasta informou a demissão através de uma nota após o ministro retornar de uma reunião no Planalto na manhã de 15 de maio de 2020. Taich havia tomado posse em 17 de abril, substituindo Luiz Henrique Mandetta. Assim como Mandetta, Taich também discordava do presidente Bolsonaro em relação a maneiras de se combater a epidemia de coronavírus no país. Nos últimos dias, eles discordaram sobre o uso da cloroquina para tratamento da covid-19 e nas diretrizes para o isolamento social. Todos os ministros, todos, vocês já sabem qual é a tua pergunta, você quer dizer o seguinte, tem que estar afinado comigo, todos os ministros são indicações políticas minhas, tá certo? E quando eu converso com os ministros, eu quero eficácia na ponta da linha. Esse caso não é eu gostar ou não do ministro Taich, tá? É o que está acontecendo. Ainda, Taich foi surpreendido em uma coletiva ao saber que o governo classificou atividades como salão de beleza e academia como essenciais. A decisão do presidente, que ele decidiu isso aí, isso aí saiu hoje, isso. Ele acabou de falar com o Alvorada. Falou agora. Falou agora. E que isso passou pelo Ministério da Saúde? Decisão de? Quem é que saiu? Manicure, academia. Academia, salão de beleza. Barbearia. 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 Barbearia, salão de beleza e academia. Isso passou pelo Ministério da Saúde? Não, isso aí não é... Não, não passou, não é atribuição nossa. Isso aí é uma decisão do presidente.